A CIDADE NO BRASIL 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 De abrir A CIDADE NO BRASIL 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 DO Zymados A CIDADE NO BRASIL A CORSE A CIDADE NO BRASIL Uma gaiola Canções alegres que eu tinha Que eram da moda Só sei cantar Olha a triste vilvinha Que anda na moda E anda a chorar Era irmã naquela fonte De fronte Aprendi a ter ela com ela Mas depois tudo mudou Porque um dia tu passaste Passaste e a ponte secou Meu canteirinho de barro pisado Fosse lá pelo que fosse secou-se Passaste a chamar-me tua Desde então não mais pisei As pedras daquela rua Meu canteirinho de barro pisado Fosse lá pelo que fosse secou-se Passaste a chamar-me tua Desde então não mais pisei As pedras daquela rua Que foi que eu tinha Eu sou de das ponte Que eu tinha Eu sou de das ponte Que foi que eu tinha Eu sou de das ponte E eu sou de das ponte Biba azul aos quadradinhos Fitas e laços Ia para a escola Hoje sigo outros caminhos Fiz nos teus braços Uma gaiola Canções alegres que eu tinha Que eram da moda Só sei cantar Olha a triste filvinha Que anda na moda E anda a chorar Obrigada a todos